Cumprindo a agenda em Araguaína, o governador Mauro Carlesse voltou a responder a senadora Cátia Abreu do PP com relação aos questionamentos que ela fez sobre a infraestrutura do Tocantins, especificamente a má conservação das rodovias estaduais. As alfinetadas entre os dois políticos começaram quando Cátia Abreu gravou um vídeo mostrando as condições precárias da TO-010 entre Babassulândia a Vanderlândia. Meus queridos amigos do Tocantins, mais uma estrada tragédia. Essa aqui é de Vanderlândia até Babassulândia. Olha o estado que está essa estrada. Eu aqui estou em cima de um pedacinho de asfalto. Olha que condições nós estamos vivendo no Tocantins. Uma judiação. Isso aqui não tem asfalto mais. São 60 quilômetros de tragédia, 60 quilômetros de desgosto. Governador do estado, pegue o seu carro, venha dar uma olhadinha. Eu tenho certeza que o seu coração vai doer. Pensando nas pessoas que trabalham, nas pessoas que têm que fazer tratamento de saúde, nas pessoas que têm que ir para a faculdade. Isso não tem condições, meu amigo. Por favor, tome providências. Apareça, não só na beira dos rios. Apareça nas nossas estradas. Larga a frigideira de peixe frito, a melancia de frango e venha fazer o seu trabalho. Eu lhe peço. Por amor ao Tocantins, se é que o senhor tem pelo menos um pouquinho. Durante o discurso na solenidade de abertura das matrículas na recém-inaugurada Escola de Tempo Integral, já Denis Jorge Frederico, no setor Maracanã, Carlesse aproveitou para dar outras cutucadas na senadora e também em seu filho, o senador Irajá Abreu. Carlesse I falou sobre o programa Tocando em Frente, que prevê a recuperação de toda a malha viada do estado do Tocantins, além de um aporte mínimo de R$ 3 milhões para todos os 139 municípios, sendo que R$ 2 milhões serão enviados diretamente às prefeituras e R$ 1 milhão em obras executadas pelo próprio governo. A partir daí, Carlesse subiu o tom contra os adversários. Mas às vezes não aceitando algumas críticas de alguns que vêm dizendo que o governo não trabalha, que o governo só anda de avião, que o governo não anda de carro, que as estradas estão destruídas. Eu tive que dar uma resposta a uma senadora esses dias, mas tem hora que a gente tem que responder para colocar as pessoas no lugar deles. Senadora Cátia Abreu, o senador Irajá nunca colocou um real para consertar uma estrada. Nunca colocou um real para fazer essa escola. Nunca colocou um real para fazer o hospital que está sendo feito. O que nós queremos do senador e da senadora dessa? Serve para nada. Serve só para a família deles. Ainda em Araguaína, o governador vistoriou as obras do Hospital Geral e a construção de uma nova escola de tempo integral no setor Nova Araguaína. Apesar para ochat do Hospital Geral